Senhor Presidente dos Trabalhos desta sessão, nobre deputado Flávio Serafini. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu tenho muitos anos de vida pública como parlamentar. E confesso, primeiro, o que aconteceu domingo, com a votação do impeachment na Câmara Federal, foi realmente um quadro deplorável. Mas, para uma coisa serviu, a população inteira ter conhecimento do nível da sua representação no Congresso Nacional. que, ao ver, observar e constatar a pobreza na exposição do voto de cada um deles, realmente, isto daí, talvez sirva um pouco para abrir as consciências políticas do povo brasileiro. Na vida parlamentar, as divergências, elas terão que ser tratadas, no mínimo, com civilidade. É isto que se exige. o respeito mútuo, as divergências são compreensíveis, mas, não se pode ultrapassar a linha da decência e do respeito no tratamento dos seus pares. Então, isto aqui fica o meu registro de discordância e manifestação de minha parte em relação ao que não devia acontecer e que, infelizmente, o povo brasileiro assistiu pela televisão durante a sessão do Congresso Nacional. A crise que existe no país, que é uma crise política aliada a uma crise econômica, eu já falei e volto a repetir, ela tem rebatimento nos estados. E, provavelmente, um dos rebatimentos onde o impacto talvez seja mais danoso é no estado do Rio de Janeiro. e, por conta disto, eu tenho cobrado, inclusive, aqui, dos meus pares da Assembleia Legislativa, um aprofundamento na discussão sobre os problemas do estado do Rio de Janeiro. O nosso mandato, por exemplo, e aí eu aproveito até para fazer não só o anúncio, mas um chamamento à participação dos deputados e deputados desta Casa, eu participo, presido, a Frente Parlamentar de Defesa do Servidor Estadual e Sistema de Previdência. Esta Frente Parlamentar em Defesa do Servidor e Sistema de Previdência promoverá no dia 25 de abril, às 13 horas, a partir das 13 horas, aqui no Palácio Barbosa Lima, Sobrinho, aqui, um debate público sobre o atual cenário de precarização dos servidores públicos e questões previdenciárias. Este debate abordará as questões das condições de precarização do trabalho do servidor público, a atual situação dos funcionários aposentados e questões previdenciárias. A atividade, ela será aberta a todos os interessados e contará com a presença de representações de sindicatos e associações das diversas categorias, do funcionalismo público e especialistas do assunto. Inclusive, contará com a participação da professora Denise Lobato Gentil, que é do Instituto de Filosofia da UFRJ, que participará da mesa abordando o tema da previdência pública. Portanto, além da presença da professora Denise Lobato, contaremos também como convidados representantes do MUSP, que é o movimento unificado dos servidores públicos, do CEP e das do EF. Eu acho que é um debate importantíssimo e é isto que esta casa tem que começar a discutir no grau, com o grau de profundidade que existe a abordagem deste tema. porque está aí, vez por outras mensagens, vez por outros anúncios do próprio Poder Executivo que foca o conteúdo dessas mensagens exatamente no desfazimento daquilo que significa proteção do servidor público estadual. inclusive nós temos que ter muito cuidado porque provavelmente chegará, como já está chegando nesta casa, projeto neste sentido. E nós temos que discutir, discutir pensando no servidor público acima de tudo, este que presta o serviço que faz funcionar à administração pública do Estado do Rio de Janeiro. E isto daí é importantíssimo. Atualmente, esta casa, por exemplo, encontra-se num processo de obstrução pela maioria dos seus parlamentares, pela maioria dos seus deputados e deputadas, exatamente por conta de uma ação desastrosa do Poder Executivo em relação ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro que, principalmente, o aposentado, o pensionista, o inativo, quer dizer, que foi penalizado por uma canetada do governador da forma mais brutal, perversa e criminosa ao retirar a condição de subsistência deste aposentado, deste inativo. Nós não podemos, de forma alguma, dimitir que aquele que ganha R$ 2.100,00 por mês passa a não ter o direito de receber o pagamento da sua aposentadoria, não passa a não receber aquilo que é direito seu em termos de benefício por conta de uma canetada do governador, o governador que, ao fazer isto, demonstra total e absoluta insensibilidade no tratamento das questões sociais e, principalmente, nas questões daquilo que diga respeito ao ser humano responsável por conduzir a administração pública do Estado do Rio de Janeiro, no caso, servidor público. Portanto, eu queria, exatamente com esta minha intervenção, mostrar a importância de discutir temas importantes na vida e para a vida do Estado do Rio de Janeiro, não deixar de forma alguma de considerar a importância, a relevância do amadurecimento ao ser aprofundado numa discussão aqui em plenário do Legislativo Estadual. o servidor o inativo o servidor aposentado ter retirado o seu salário de dois mil e cem de dois mil e duzentos dois mil e quinhentos reais mensal, isto daí significa simplesmente você produzir a condição de não subsistência desse servidor público na medida que com dois mil e quinhentos já é impossível quase que você sobreviver com a dignidade que é exigida pelos critérios ou pelos princípios de humanidade e nós não estamos de forma alguma vendo isto daí. Lamento profundamente que seja esta as considerações que deva ser tratado aqui nesta casa mas que ainda não está sendo tratado e neste sentido nós estamos como frente parlamentar de defesa do servidor e do sistema previdenciário promovendo exatamente este encontro no dia 25 a partir das 13 horas aqui neste plenário com a finalidade da gente obter mais elementos mais dados mais informações ou seja o instrumental necessário e suficiente para o enriquecimento da nossa discussão ou da discussão que deva acontecer aqui em plenário pelos deputados e deputadas eram essas considerações senhor presidente muito obrigado gott Obrigado.